A mãe dessas poucas linhas que estou lhe escrevendo agora Dessas quais alguns detalhes não posso deixar de fora Tô na vida hoje e ter tudo o que quero até minha hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se fosse Fala que sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia te admiro muito mais Tudo que peço chorando, sorrindo, a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada Cabeça ficando branca, parece que foi pintada O tempo lhe transformando e eu sei poder fazer nada Mãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve os meus problemas, vai te ajudar a resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer Eu, pela senhora, tenho uma eterna gratidão Não sei se estas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe, não chore quando ouvir esta canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe, não chore quando ouvir esta canção